Atletas de 27 países aprovaram a nova pista permanente com 280 metros de corredeiras construída para as provas de canoagem slalom das Olimpíadas de 2016 no Rio de Janeiro. A competição faz parte do Aquece Rio, série de eventos testes dos locais onde serão realizadas as competições dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos Rio 2016. Uma modalidade literalmente cheia de obstáculos. Na canoagem slalom não só a velocidade conta, também é preciso muita habilidade para desviar de balizas sem cometer nenhuma falta. A pista artificial imita as corredeiras de rios e foi construída especialmente para as Olimpíadas do Rio de Janeiro. Bombas fazem o reaproveitamento da água e evitam desperdício. São dois canais, um para treino e outro para competição com 250 metros. O estádio de canoagem slalom fica na região de Deodoro que vai receber as disputas mais eletrizantes dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos do Rio de Janeiro. O investimento dá área toda do governo federal e soma cerca de 118 milhões de reais. Esta semana toda a estrutura está sendo posta à prova com o evento teste da modalidade. Participam mais de 120 atletas de 27 países. Os atletas brasileiros já tiveram a oportunidade de testar o circuito, como a brasileira Ana Sátila. Aqui a gente tem vantagem de ser uma pista muito forte, mas ainda mais técnica que as outras. Promessa de medalha brasileira nas Olimpíadas, a jovem de 19 anos recebe bolsa pódio do governo federal. No currículo, tem participações nos últimos Jogos Olímpicos de Londres e foi ouro nos Jogos Pan-Americanos do Canadá. Essa bolsa pódio ajuda muito todos os atletas e eu posso dizer que foi um diferencial na minha carreira esportiva. Antes a gente era mais restrito de equipamentos novos, porque na canoagem os equipamentos são muito caros. Mas agora, depois dessa bolsa, a gente tem todo o apoio possível. Eles estão apoiando muito e com certeza vai ser um desenvolvimento muito grande. Já está sendo. Felipe Borges, medalha de bronze do Mundial Júnior deste ano, também tem apoio do governo federal. Graças ao Bolsa Atleta que hoje eu tenho meu barco, meu remo de ótima qualidade. Então isso me ajudou muito. Às vezes, quando eu preciso ir para fora buscar mais algumas experiências, mais algumas coisas, é graças ao Bolsa Atleta que eu consigo fazer todas essas coisas. Além dos atletas poderem conhecer a mais nova corredeira olímpica brasileira, o evento teste é uma oportunidade para aprimorar o funcionamento das áreas, o trabalho dos voluntários e o sistema de contagem de pontos. A expectativa é que o público da canoagem slalom nas Olimpíadas do Rio chegue a 8 mil pessoas. E depois dos Jogos 2016, a área de 500 mil metros quadrados do Parque Radical será aberta à comunidade para a prática esportiva. Legenda Adriana Zanotto